Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Quem fica com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você E sempre tu é mais De nome de Papa Vem e passa a Jóis porções Foi grande